Quem é que foi o gajo que mandou este vídeo para ver? Quem foi? Quem foi pá? Oh barbudo1337, porque é que me mandaste esta merda para ver? Não repitam nada do que assistirem neste vídeo. Oi então, tudo bem com você? Peguem os vossos snacks e desfrutem da minha vingança. Que repeitam? Que repeitam? Não repeitam. Oi então, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Pessoal, vocês não estão mesmo a ver o que é que vem aí? Claro que não, nem leram o título nem nada. Bom pessoal, hoje é o dia que eu vou fin... Mas em relação ao tema da W4 dos gajos que fazem canoia a disparar e o caralho. E eram o que é que é? Se fosse um grande influenciador a fazer uma merda daquelas. Imaginem que era o PewDiePie começar a meter a patada com o pó e andar aí aos tiros. Isso é que era fodido, porque se calhar ia mais mal estar a fazer aquilo. Por favor... Ele está a usar como os erros ortográficos, certo? Pá, aí ele ainda não sou escrever. Finalmente fazer aquela prank desgraçada que o PewDiePie tanto merece, não é? Já estamos aqui há muito tempo sem fazer uma prank ao PewDiePie e ele está a tentar fazer algumas, mas nós aqui vamos dar um step à frente. Então o objetivo aqui é... Vou fingir que vou raptá-lo e ele vai pensar que foi raptado e esse vai ser o principal objetivo deste vídeo. Repetei o meu amigo! Uou, oh my god! Vai ser raptado! Que vídeo tão fixe! Mal posso perder! Vou já buscar pipocas! Olá, Batalha! Posso? Olá! Estou a gravar, amigo António! Estamos a gravar já assim, começar o dia a gravar. Uau, grande cena! Diz aí olá ao pessoal, diz aí olá! Olá! Olá pessoal! Ei, o que é? Este é o meu amigo António... Ele está grávido de quantos meses? Ei, o que é? Este é o meu amigo António. Eu sei que vocês não o conhecem porque ele não é muito famoso. Ele não percebe nada disto. E já viste o que aconteceu aqui? O que aconteceu? O Zucchi Ranhão. Não se pode dormir com quem? Foi não, foi não. Isso não é um cão, isso é um cavalo. Esse animal é aí. Vina Duarte, olá Duarte! É este o cão que lhe fodeu a boca ao outro? Entende, já me viu pela primeira vez hoje, pronto. Que festinha? Vou precisar é da tua ajuda para uma cena. Não precisa assim da tua ajuda física. Eu só preciso de um acessório teu. Ok. Porque eu vou fazer uma parancópia. Eu vou captá-lo. Aham. Eu preciso fingir que sou o ladrão. E aí ladrão. Mas ele está habituado a ser o ladrão. Não digas essas coisas. Ele está habituado a ser o ladrão. No último vídeo estavam todos a dizer que tu estavas a ser bem racista. E se continuas com isso o pessoal vai dar bem. Porquê? Levas-te isoleitos? Não. O pessoal diz só que tu és racista. É bem podro. Não sou não. Não sou não. Quem diz é quem é. Vocês é que são? Pergunta-me lá tua máscara. Qual a máscara? Aquela máscara do ladrão. Vá lá, vá lá. Aonde? Aonde? E aqui. ano.. Nós estamos hoje para gravar? Estás a postar vídeos todos os dias. O que é que é hoje? O vídeo de hoje? Ainda não sabes? Aí tem que ir a casa dele, caramba. Foda-se ele não sabe, caralho. Que puta, isso é que é preciso... Foda-se no próprio vídeo e não sabe o que é que... Mas é, se quiseres participar a gente pode participar. A gente pode participar. Posso participar no teu vídeo? Ah, já. Foi fácil demais. Está muito tramado. O que é que é que é que é que é de telemóvel? Ai, caralho, esqueci-me que isto inclina a boémia. Eu ia caindo aqui. O que é que é a telemóvel? Não sei não o vi. Não reparei no que é a telemóvel. Ah, está aí. Só para ter a certeza. Será que... Aquilo é o que mesmo? Acho que abriu, acho que abriu. Achar do carro? Ah, vá, eu depois volto logo, está bem? Vá. Temos que sair rápido, temos que sair rápido. Consegui! 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 Ok, o carro já está aberto. O que eu vou fazer agora é abrir aqui o porta bagagens. Ai, tem boi da tralha aqui, meu. Eu vou pôr esta câmara aqui dentro. Vou ter que tirar este lixo de tudo que ele tem aqui atrás, senão ele não vai caber aqui. Eu não sei se consegui ver, mas já está pronto a gravar. Está a gravar. Está a gravar. Encontra-me-nos a seguir. Até já! Agora eu vou ficar aqui escondido, vou ficar aqui. Espera, meu meu querido está a ver esta merda. Como é que me mandaram isto? Não posso ficar aqui com a câmara. Já sei o que é que vou fazer. Ok, mudança de planos. Eu vou deixar a câmara lá em baixo para apontar para ele, senão vou ter que estar a manusear a câmara e vai ser um bocado chato. Então eu vou deixar a câmara ali, naquele cantinho ali. As pessoas quando entram no carro nunca olham para o chão do carro. Elas quando entram no carro querem as c... Mudança de planos. Deixem-me viver o meu sonho. Deixem-me viver o meu sonho, pá. Força de testes também é fake. O quem quer namorar com o garicultor também é fake. E ninguém foda a cabeça. Deixem-me viver o meu sonho de acreditar que isto é real. Hashtag entretenimento até morrer do bom. Olá Panini. Olá, meu filho. Olá. Olá, meu filho. Olá. Olá, meu filho. Olá, meu filho. Ainda devia ter trazido um suéte. Aqui o celular vai pegar demasiado. Olha lá, caralho, ser roubado logo. Está com a terceira metida, olha, a quarta. Não. Olá, aventura. Está muito calor, está muito calor aqui. Não nunca mais paro. Vou a separar por toda a merda do carro, estou forte de chover. O que? Ok, aqui. Oh, 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 oh. Eu dou um tiro, eu dou um tiro. Desligue a música, desligue a música. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Devagar, devagar, devagar. O que está levando? Sai, sai. Eu não estou a sentir bem, eu não estou a sentir bem. Não quero saber, não quero saber. Este é um assalto. Não olha, não olha. Dá cá, dá cá. Entra aí dentro. Entra aí dentro. Entra aí dentro. Não olhe para a minha cara, não olhe para a minha cara. Entra aí dentro. Por favor, não me passei mal. Eu estou a ficar sem ar. Entra aí no cu, olá, mas é que é? É verdade. Socorro! 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 Não fazia esta merda. Foda-se. Aparecia a bofa e ficava logo sem carta. Puta que pariu. Era fixo o Dark Frame fazer uma prank aí. Ele assim. O Dante fez uma prank ao Pi e eu fiz uma prank ao Dante. Que foi. Ele ia a conduzir com um gajo na mala. Chamei um amigo meu que é da GNR. Mandou-o parar. Foi ver a mala foder o gajo. Isso é que era apanhar um cagaço. Estava a fazer a prank. E depois o GNR mandava-o parar. Foda-se a tua vida. Olá Shorty Shorty. Como é que é? Olá Nelson. Eu quero morrer. Eu não quero. Espera aí. Ai meu Deus está a fugir. Puta. Estão raptados. O gajo corre do agar. Foda-se. Espera aí. Ai meu Deus está a fugir. Puta. Ele está a fugir mesmo. Ele fugiu mesmo. Estes pensando que é um assalto. Não. Vai à polícia. Está na polícia o gajo. Queres ver? Oh. Oh Pio sou eu. Oh Pio sou eu. Oh Pio sou eu. Oh Pio sou eu. Olha aí. É prank. Sou eu. Puta sou eu. Estava a brincar contigo. Puta. Estás bem. Tu me saíste a correr meu. Pi. Não vais ficar a aceitar comigo. Puta. Tu me tens te laxando na minha comida. Puta. Tu me tens te laxando na minha comida. Puta. Tu me tens te laxando na comida. Foda-se. Claro que tens te sujeitar a ser reputado. Eu ainda tenho que terras. Olha lá. Não tinha dormeci às 2 da tarde. Abre a tua live. Acordei às 6 e estava lá no telemóvel. Estou ao pé assim mesmo. Ainda é raro. Olha lá. Eu corria assim. Se fosse para fugir. Estou-me cansado. Até uma criança doito anos. Vê que é fake. É que é emoção. Tenho tu a aguentar. É mesmo bem feito. Pai. Os carros queriam passar. Não podiam. Pi. Anda cá. É tudo uma brincadeira. Não precisas estar assim. O que estás a fazer? Puta. Anda cá. Vamos conversar. Já percebi que estás muito assustado. Então. Vou para casa. Vamos sofrer. Estamos quitos. E se ele tivesse uma reunião às 5 da tarde? Caralho. Já estava atrasado para a reunião. Foda-se. Hein? Estás f***? Uma reunião importante. Muito triste de emprego. Quando o YouTube é quando o YouTube não é guita. Foi bem pensado. Pinto em calma. Eu tenho curso. Não estavas à espera. Diz-te que podia ser bem sério. Imagina que eu tivesse uma arma no carro. Como é que era? Tu não tens armas no carro. Ó Pi. Deixa-te disso. Vá. Anda lá. Diz-te tem só uma prank. Quantas pranks tu já fizeste? Eu não fiquei chateado. Quer dizer. Fiquei mas depois passou. Anda lá vá. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta prank. Imagina que tinha uma arma no carro. Se tivesse uma arma no carro. Comentem aí embaixo mais ideias para eu fazer pranks aqui. Olha o Freitas. O Pitabranco para caralho. Com o susto. Realmente parece um bocadinho.